Amigos para sempre, primeiro contralto Num lugar lá no céu onde só reinará a paz e o amor Amigos para sempre vamos ser E o Espírito de Deus vai nos encher, nos encher Unidos a Jesus vamos caminhar Lá no céu nós vamos juntos chegar Precisamos estar sempre juntos levando a mensagem Mensagem Redor Amizade, amizade pra que todos unidos possamos fazer O mundo melhor Amigos pra sempre vamos ser E o Espírito de Deus vai nos encher, nos encher Unidos a Jesus vamos caminhar Lá no céu nós vamos juntos chegar Amigos pra sempre vamos ser E o Espírito de Deus vai nos encher, nos encher Unidos a Jesus vamos caminhar Lá no céu nós vamos juntos chegar Unidos a Jesus vamos caminhar Lá no céu nós vamos juntos chegar Juntos chegar